A ver esse rapaz Quando eramos crianças, ele vinha frecamente à minha casa Para ver os rolos antigos dos meus pais Viam ser amor, juventude e felicidade Eu penso que eu te invejava A primeira vez que eu fui a uma rave, eu tinha 14 anos de idade, meu amor Todos aqueles rostos de órfãos pareciam tão reais E lá fora o mundo recusava admitir que uma tempestade se aproximava Para nós, a música não deveria se extinguir nunca Jamais deixar que o silêncio nos esmagasse Nos confins das noites que passávamos juntos Me explicava que o descuído do seculo Passa do seu nóis aí proibido Para a nossa geração Eu suponho que foi por isso que um dia Se foi embora Eu suponho que foi por isso que um dia Eu suponho que foi por isso que um dia Já que o mundo exterior estava a ponto de desmoronar Melhor não pensar nisso, meu amor Eu suponho que foi por isso que um dia